Deixei a largura preparada, eu pego a minha tira de isolante, pego a minha dobradeira, faço um vinho de fora a fora. Faço um vinco no papel de fora a fora, pego a minha tesoura, vou vincando esse papel, certo? Agora eu tenho um papel todo vincado, deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho, do começo ao fim, agora eu já medi na minha guilhotinha o tamanho certo, eu só corto 36 vezes. Agora eu tenho 36 peças de isolante, já dobrado. E eu pego assim com esses dois dedos e com esse, faço ficar redondinho, faço ficar redondinho e coloco dentro do motor. Austin, Texas, how y'all doing? 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 Austin, Heeveryboy, The water. Austin, Texas, how it that's keep you? Friendly, What? Austin, sao y'all doing the D Evans' What a y'all doing?